e salve salve bom dia bom dia firmeza total é estamos aqui a bordo dessa mercedes 300z fizemos um seis em dois nela e fizemos um trabalho de coletor ó japonês japonês chegou né e ele aqui é estacionado vai funcionar aqui roberto e o freio lá onde aqui sai japonês sai japonês